Agora a gente vai falar sobre mais um casal de criminosos, mas dessa vez um deles foi preso, sabe onde? Lá no litoral do nosso estado. Quem traz os detalhes pra gente é a nossa repórter Verônica Costa, aqui ó, na telinha do 10.1. Ô Verônica, a gente estava falando agora de um casal de fugitivos e agora você traz mais uma informação relacionada a um casal também aí, unido pelo crime. E eu quero saber quem foi preso, quais são os detalhes dessa ocorrência com você. Olá, Três. Bom dia a você que chega agora aqui no Balanço Geral. Exatamente, Três. A gente tem esse registro desse casal no município de Luiz Correia, através do motopatrulhamento que acontecia no bairro Beira Mar, em uma localidade ali dentro desse bairro conhecido por Buraco, quando a polícia avistou esse casal e em atitude suspeita, uma vez que a polícia já está acostumada, durante o seu motopatrulhamento ostensivo, se deparar com esse tipo de situação. A polícia se aproximou, abordou esse casal e percebeu ali que o homem estaria armado. De imediato, iniciou ali uma revista, a polícia pegou essa arma que ele estava, que era uma macaquinha de calibre 9 milímetros, que tirou do alcance do homem, e para fazer a verificação do perímetro, a polícia solicitou o reforço, o que é de praxe acontecer, uma vez que ele estava armado, próximo já de uma pessoa bastante conhecida ali da polícia. Quando o reforço chegou, iniciou a varredura ali do perímetro, a averiguação dessa área onde ele estava com essa mulher, e o que a polícia descobriu, que havia uma outra arma escondida, uma pistola de calibre 380, drogas e dinheiro. Todos foram conduzidos à central de flagrantes do município, e o homem, que era o dono dessa arma, ficou preso na central de flagrantes 3. Verônica, que bom, viu que ele ficou preso, está aí toda essa situação, muito material apreendido também, você sabe que você tem prioridade aqui dentro da nossa programação, e a gente gosta de mostrar tudo isso, porque traz essa sensação de segurança para a população. São armas que estão sendo tiradas de circulação, criminosos também, então assim, isso é mostrar serviço, e é isso que a população quer. Qualquer novidade você volta aqui dentro da nossa programação. Está aí, gente, a Verônica trazendo todos os detalhes lá do litoral do nosso estado.